Ok, continuando, continuando com a mesma página aberta, estamos na rúbrica Scam Fail da Semana, eu acho que isto é um grande fail, portanto não deixa de ser notícia, obviamente era notícia na rúbrica anterior, mas também um fail nesta, e portanto continuamos aqui com o Ronaldinho, coitado, que nem deve saber o que é um NFT, mas ok. Vamos passar então, eu vou passar aqui só, muito rapidamente, eu acho que ninguém trouxe Scamers e Fails, a não ser eu, certo? Eu trouxe. Ah, trouxeste, ok. Então eu vou passar aqui rapidamente por um fail gigantesco, da querida jornalista, da querida amiga, eu já chamo amigas à Mortágua e à Ana Gomes, e agora também vou chamar amiga aqui à Marisa Pinto, Marisa Pinto que foi a autora, está aqui a autora desta notícia, que está no SAP, obviamente no Peopleware, e a notícia diz assim, El Salvador perde metade do investimento em Bitcoin com a queda das criptomoedas, portanto claramente temos aqui uma jornalista, não temos uma economista, portanto não percebe nada disto, não percebe nada de trading, nem de economia, nem de nada, a única coisa que ela diz é efetivamente que El Salvador perdeu os investimentos com a queda de Bitcoin, totalmente mentira pessoal, isto é um fail tremendo, porque por acaso deram-se ao trabalho de pôr aqui as compras, reparem, o gráfico até é interessante, aqui as compras que foram feitas por El Salvador durante o percurso da Bitcoin nos últimos tempos, o presidente de El Salvador, Naí Bukele, já veio anunciar que nenhuma Bitcoin foi vendida, portanto a senhora Marisa Pinto havia de me explicar porquê que El Salvador perdeu metade do investimento que fez em criptomoedas se não vendeu nada, portanto quando não se vende... Quantos Bitcoins eles têm? Quantos Bitcoins em total eles compraram? 400 mil. Acho que está no total, está no total a cerca de, não, 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 está perto dos 3 mil, aqui diz, aqui diz 2.301 Bitcoins comprados, mas eu acho que já está mais perto dos 3 mil, porque este aqui não contabilizou a última compra que ele fez já à volta dos 30 mil. Então vamos dizer que eles compraram 3 mil, vamos dizer, só para um argumento, abre a carteira, se tiver 3 mil, cadê a perda? Exatamente, exatamente. Tem 3 mil Bitcoins lá, não perdeu nada. Temos aqui um fail completo. Esse argumento de que não vendeu, eles não vão vender, porque lá o dinheiro já é o Bitcoin, não precisa transformar em nada, então tem 3 mil, 3 mil Bitcoins, vai ser sempre 3 mil Bitcoins, não perdeu nada. A senhora está errada, se eu disse a senhora, não sei. Não, mas o pior depois é que nem sabem traduzir, porque atenção, porque esta notícia vem, a Maisa Pinto foi ver esta notícia à Mashable, porque ela nem tem capacidade jornalística para escrever uma notícia do zero, ok? Portanto, ela vem aqui, ela vem aqui à Mashable, que é uma notícia em inglês, ok? Estes idiotas da Mashable também dizem que perdeu metade do investimento na Bitcoin e nas criptoplanas. Mas se vocês repararem depois, durante a notícia, aqui mais para baixo, há aqui partes em que eles realmente explicam muito melhor o que é que está a passar e que não perderam nada, foi apenas um, foi apenas uma perda no papel, digamos assim, ou seja, desvalorizou comparativamente ao dólar. Agora, as Bitcoins que eles têm na Wallet são exatamente as mesmas, portanto, eu só queria referir isto. Desculpa. Gostam de fazer essas gordas para vender jornais. É, isto é para vender, isto é para ser... Mais um detalhe, uma questão semântica, eu que estou aprendendo português, assim, devagar, mas e sempre melhorando, eu queria saber, quem disse que Bitcoin é investimento em primeiro lugar? Exatamente, para já não é investimento nenhum. Exatamente. É poupança. É Bitcoin, é uma moeda. É dinheiro. É dinheiro. Ó, moeda sonante, sound money, sound money. Sound money, sound money. Então, ó, é preciso estudar, ó, essas pessoas precisam estudar, primeiro, economia, Bitcoin e estudar inglês também, né, pelo visto, português, português, inglês. Está tudo errado, está tudo despreparado. Tudo despreparado. Ora, e então, vamos então aqui, para não demorar muito mais, vamos ao BAM, que já partilhou o ecrã, se ponho eu. Já. Posso? Ó, só um negócio aqui no comentário, no chat. O Márcio falou que a gente não tem o Ronaldo, mas tem o Bolsonaro. Falei assim, ó, nós não temos um Ronaldo, nós temos dois Ronaldos, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo, Fenômeno. E não deu o Joga-Bola. Vamos lá. Um já está agora, que parece um, o Fenômeno, já parece um, como é que se chama aquele, parece um texudo. Parece a bola, já parece a bola. É, parece a bola já, já é a bola. Vamos então passar aqui à partilha do BAM, que também tem um fail. É o Rock Paul, o Rock Paul. O Raul Paul, essa sumidade da economia. Pá, saiu-se com estas há uns tempos. Ele tem aqui um macaco na imagem dele. Há aqui um, há aqui um, há aqui um comentário no chat de alguém que diz, mas qual é o problema do Ronaldo andar a falar nos NFTs, não sei o que, pá, o problema é este, os NFTs são uma burla. Mas pronto, o Rock Paul saiu-se com esta em outubro de 2021. Então diz ele, só para sermos claros, eu estou irresponsavelmente longo em chiterem-o neste momento. Tenho, eu tenho agora a alavancagem, a leverage, mas via calls. Esta é, de longe, a maior posição pessoal da minha, de toda a minha vida, por um fator de 10 ou mais. O meu horizonte para isto, para este trade, é de 6 a 9 meses. Isto, em outubro de 2021. Depois, deixa-me cá avançar aqui. Temos, e isto o preço nesta altura estava a 62.3, a 62 mil dólares. O citério. Exatamente. E depois temos, vá, esta é muito boa, isto já em 14 de junho deste ano, e então diz ele, com o preço a 22.3, 22 mil dólares, diz o Rock Paul, leverage é o teu inimigo num, 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 num bem volátil como, como este. Eu nunca usei leverage em cripto. Ondas ou paletes de margin calls estão a, a ser atingidas por aqueles tontos o suficiente para usá-las, ou para usá-la, e isso está a forçar os mercados a ir para baixo e a causar cada vez mais margin calls. Isto não é só uma coisa de cripto, todos os colaterais estão a ser liquidados. Epá, isto é de uma hipocrisia e de uma desamnistidade tremenda mesmo. Este gajo é uma vergonha, este gajo é uma vergonha e é um scammer. E é uma vergonha ainda maior, porque ele era um acérrimo defensor da Bitcoin e rejeitava completamente qualquer shitcoin e de repente fizeram-lhe uma oferta qualquer lá do Citério ou do World Economic Forum ou da Citério Foundation e o gajo mudou-se completamente e portanto vendeu, vendeu a alma ao diabo e preferiu o dinheiro do que estar no sítio certo lá, digamos assim. Isto não é tudo, isto não é tudo. Ele depois, depois daquele tweet anterior a dizer que estava 90%... Eu nem sabia que ele já tinha um macaco também na foto do perfil, tenho que ir lá comentar o macaco dele. Tem, este gajo é um vendilhão do tempo. Ele, depois de ter dito que estava mais de 90% em Ethereum e que tinha feito uma aposta naquilo, veio dizer mais tarde, há pouco tempo, que nunca tinha sugerido comprar Ethereum, nunca tinha dito que estava em Ethereum, que tinha Ethereum, nem Luna, nem essas merdas todas, nem Celso, nem companhias. Quando é mentira, há tweets do gajo, ele, portanto, pagou alguns, a dizer isso mesmo e o pessoal cai em cima dele, que é uma coisa doida. Mas é miserável haver esta malta que chila estas merdas, estes shitcoins, o pessoal depois vai atrás deles porque dá-lhes alguma credibilidade, pá, já perderam toda, mas pronto, e depois cai nisto. Pronto, aqui temos outra dupla, um scammer a gozar com outro scammer, o Justin Sandler, da Tron, mandou um tweet há pouco tempo, há pouco tempo a dizer que estava a libertar mais capital para o pessoal manter a calma e isto é replicar um tweet deste gajo da Luna, do Duquon, a dizer o mesmo. Isto em maio de 2022, foi há uma semana ou duas. Estes gajos são hilariantes, hilariantes. E a malta dos NFTs também aqui tudo, pá, a prova está no pudim, como dizem os meus amigos ingleses, não é? Esta malta toda com os NFTs no perfil anda a enganar o pessoal, pá, e o pessoal compra-lhes essas merdas e indo atrás disto. Enfim, é o que é. Então que os meus amigos... Mas há alguma coisa nos fails da semana ou podemos passar? Não, é só isto. Temos que ter rapidamente porque... Não, é só isto. Isto já é muito. Cobre aqui Tron, Luna e Ipérium e Celsius e companhia. E a AC3 ou A3C ou não sei o quê, aquela também. Sim, esse não tenho aqui, mas é mais do mesmo. Mas pronto, é mais do mesmo, é mais um Ponzi scheme. É como a Waves, a Waves agora parece que também está quase a morrer, já li um tweet no outro dia e vou aprofundar mais isso. A Waves também está na Rua da Amargura e eu já tuitei até, fiz um retweet a esse tweet que eu vi de um economista que fez a análise daquilo e eu disse assim, espero que a Waves tenha uma morte lenta e penosa, daquelas mesmo dolorosas, que é para o pessoal aprender de uma vez por todas. E os fanáticos do Waves caíram até em cima e dizem que tu és um psicopata, não é? É, ainda dizem que eu sou um psicopata e que sou... Já vamos ver o que é que eu sou, daqui a mais um bocadinho. Não se esqueçam, ainda faltam algumas rúbricas, pessoal.